Salve a Luz da Estrela Guia 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 Salve a Luta Estrela Guia, Salve a Umbanda de Oxalá, Viva São Jorge Guerreiro, Trouxemos uma idade, meu pai algum é protetor, ele é força e poder, sem nunca temer a guerra, sempre lutou pra vencer, em frente a nós cães, na luta pelo bem, o rumo é defensor, do que a nossa Umbanda tem, e sempre a força tem, o inimigo atrás, a força de outro, é a proteção da paz.